E você que está acompanhando notícias agrícolas, de olho no clima e no tempo, as informações são de que tem uma massa de ar frio atuando em boa parte do país, nesse momento se deslocando principalmente do sudeste em encontro à região nordeste do país. As temperaturas estão mais baixas, mas a gente viu que não trouxe grandes consequências, principalmente para as lavouras. Os registros de temperaturas negativas acabaram acontecendo em áreas mais altas, do sul do país principalmente, e daqui para frente a tendência é de que para o sul principalmente as temperaturas comecem a ter uma elevação aos poucos, ainda segue o frio, mas aos poucos as temperaturas vão se elevando por lá. E as chuvas? O que pode acontecer com as chuvas? Tem previsão de chuva para chegar a uma frente fria já na próxima semana, mas as notícias não são muito boas não, principalmente para o pessoal do Paraná. Essa frente fria, ela consegue até avançar pelo continente, mas fica ali meio que estacionária em cima do Rio Grande do Sul. Sobre todas essas informações, a gente conversa agora com o Francisco de Assis Diniz. O Francisco é meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, está aqui com a gente para nos ajudar a entender o que vem por aí. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar a entender essa questão das chuvas, né? Já tem aí uma frente fria sendo avistada, sendo identificada pelos mapas. No entanto, ela não vai conseguir avançar, Assis? Bom dia, Alex. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem? Realmente, Alex, a gente está com um domínio de uma massa de ar frio, de origem polar, pegando desde a região sul, região sudeste, avançando para pegar mais uma parte da Bahia também. Então, vai ficar uma abrangência grande, de 3 mil quilômetros de extensão dessa massa de ar frio, indo para o oceano também, ficando grande parte no oceano e grande parte no leste do continente, praticamente todo o leste do Brasil. Então, isso faz com que haja um impedimento das chegadas das frentes frias ainda, né? Porque o domínio dela é grande, é necessário que essa massa de ar frio, essa alta pressão migratória, vamos dizer assim, ela se devolva bem para o oceano, a planta que saia para o lado da África, para, na vez de uma condição do abaixamento de pressão na Argentina para a região sul, para se formar, chegar uma nova frentes frias ali e causar chuva, né? E só tem que acontecer isso ainda lá a partir de segunda-feira, no extremo sul do Rio Grande do Sul, quando as temperaturas começam a se elevar mais um pouco agora, no final de semana, na região sul. Já começou a se elevar, né? Já começou a se elevar também no sul do Paraná. As temperaturas, a menor de hoje, lá de Janeiro, a Carneiro, em torno de 3 graus, 3 graus e meio. Então, já deu uma elevação nas temperaturas na região sul. Com você, Alex. Muito bom, Assis. Bom, vamos começar mostrando as chuvas, onde elas ocorreram nos últimos dias, Assis. Pode ser? Vamos ver. Vamos chamar aqui para a gente ver. Compartilhar aqui as figuras. Compartilhar as figuras com a situação aqui. Então, nos últimos dias aqui, a gente tem aqui... Está vendo o mapa aí acumulado de chuvas, cinco dias, né, Alex? Últimos cinco dias. Estamos sim, Assis. Então, a gente vê que tivemos chuvas aqui, como a gente tinha falado, de chuvas aqui no norte de Minas. Teve mais chuva aqui também, porque a chuva até ontem pela manhã, a chuva de ontem até a noite, não parece que... Mas teve mais chuvas aqui também. Então, choveu aqui também no oeste da Bahia, Parque Central da Bahia. Choveu também aqui no leste da Bahia, principalmente no nordeste da Bahia. Chuvas aqui em grande parte do nordeste, da parte norte do nordeste, desde Paraíba e Rio Grande do Norte, parte de Pernambuco, até o Piauí e o Maranhão, onde havia chovendo também o Piauí e o Maranhão. Começou mais chuvas aqui no Alcantins. Tivemos chuvas aqui também, bandeira até significativa, Alex. Sempre aqui, Distrito Federal, centro do centro e norte do oeste do Goiás. Falta chuva ainda aqui no sul do Goiás. Deve ter algumas chuvas fracas para estar acontecendo depois do dia de hoje aqui na parte sul do Goiás. Pouca coisa, mas deve ter alguma coisa ainda para acontecer de hoje para amanhã aqui. E tivemos chuvas bem significativas também aqui na parte oeste do Mato Grosso, onde estava seco, né? Região ali de Sapezal, Campo Novo dos Parcês, tivemos chuvas também ali na região de Sorriso, núcleo de Rio Verde, né? De uma maneira até um pouco significativa, também o governo de chuva lá. Fora, a gente vê que permanece seco toda essa área aqui da região sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, né? E o sul do Goiás, essa área permanece seco. Muito bem, vamos ver então, Assis, como estão as imagens de satélite, aonde está chovendo nesse momento, pode ser? Então, nesse momento aqui, Alex, a gente vê que tem boa formação de núvolos aqui, ó, pegando a grande parte da Bahia, parte oeste e sul da Bahia, algumas áreas do norte de Minas, parte central, e também aqui, como eu falei, aqui na região sudeste e sul do Goiás, né? Aumentar mais a formação de núvolos aqui nessa área, e dar umas condições de chuvas aqui na parte central e norte do, central e sul do Goiás, com o Distrito Federal, aumentando as condições de chuvas aqui também, algumas áreas aqui do norte do Mato Grosso do Sul também. São chuvas isoladas, mas, para essa época do ano, é uma boa, né? Principalmente aqui no sul do Goiás, está prezando de chuva, Mato Grosso do Sul também prezando muita chuva, né? Está sem chuva. Algumas áreas aqui também do sudeste de São Paulo, né? Também deve aumentar mais a formação de núvolos quando houve condições de chuvas também nessa região aqui. Se a gente for ver agora a previsão de chuva, por exemplo, para hoje, né? 24 horas, Alex, aqui, ó, a parte do Goiás aqui, né? Condições de chuvas ainda pegando centro, quase sul do Goiás, oeste do Goiás, condições de chuvas, algumas áreas isoladas de Minas Gerais e todo o leste da Bahia aqui também com chuvas, né? Isso vem significativo aqui do Maranhão e parte do Piauí, algumas áreas do Ceará também acontecendo essa condição de chuva. Muito bem. Como é que vai evoluir essa chuva, Assis? Vamos ver como é que vai evoluir aqui essa chuva pela frente agora aqui. aqui, se a gente for ver aqui, nessa condição aqui, né? Como eu falei, as chuvas aqui pegando centro-sul do Goiás, as chuvas vem seguindo para ter aqui no leste da Bahia, algumas áreas daqui do norte e do nordeste, e aí no Maranhão. Quando a gente for a evolução para amanhã, já tem uma boa diminuída aqui, diminui bem aqui essa prestação, então, para praticamente uma vez a chuva aqui na Bahia e Minas Gerais, né? Em parte do Goiás, já diminui bem, porque o ar frio está avançando aqui nessa região também, né? A alta pressão aqui, aí, inibe a formação de nubes, né? Depois, 72 horas, a... Daí dá uma branqueada, hein? Dá uma branqueada aqui, exatamente, né? Fica praticamente sem chuva toda essa região, né? 72, 96 horas. Aí começa aumentando mais a chuva aqui no litoral, porque o vento vai jogar muito umidade aqui para a costa, né? Aí vai voltar a ter condição de chuva aqui, mais ou menos isso, a partir da segunda-feira. Final do dia em diante, né? Segunda-feira à noite para terço, quarta-feira, essa condição de chuva aqui. Aí a gente já está chegando aqui no... Na Argentina, com o Uruguai e na Bacia do Prata, né? Na segunda-feira, final do dia. Dessa-feira, então, ela já invade, já pega no Rio Grande do Sul. A partir de terça-feira? Terça-feira, já pega aqui no Rio Grande do Sul. Pega bem, já no Rio Grande do Sul, ó. A partir de terça-feira, né? Na quarta-feira, aí também ela permanece aqui, mas ela não está tangenciando, mas a chuva vai pegar mais para a norte aqui, pegando grande parte do Rio Grande do Sul. Vai avançar mais um pouco aqui. Então, o Rio Grande do Sul tem chuva garantida? O Rio Grande do Sul vai chover bem. Vai chover bem a partir da próxima semana. A gente vai ter chuvas boas aqui no Rio Grande do Sul e também com Santa Catarina, né? Algumas áreas também de Santa Catarina. O Paraná é que está ainda um pouco indefinido, né? A chuva vai pegar mais do sul e o leste do Paraná. Ó, Cis, por que essa chuva não está conseguindo avançar, Cis? A gente vê que ela dá aquela travada ali entre Santa Catarina e Paraná, né? E depois vai para o oceano, né? É porque os ventos não permanecem muito a subida dela aqui para a norte e é necessário que tenha uma convergência de umidade descendo aqui. Você vê que a convergência de umidade desce mais ao sul aqui, ó. Não fica muito ao norte, né? Se a gente for ver nesse outro modelo aqui, a gente vai ver essa condição aqui, vamos ver, 144. Aí a chuva vem, ó, para a norte, mas não vem para o interior do continente, porque não há uma junção aqui no meio, vamos dizer assim, no centro do continente, de ter uma convergência de umidade aqui. Diz que a gente não tem essa condição de apresentar, ele não apresenta modelos de previsão, né? Não apresentam essa condição aqui de chuva nessa região, porque é necessário que tenha uma convergência de umidade vindo aqui mais da parte norte e oeste e fazer a junção com a frente fria mais ao sul. A explicação é que a massa de ar frio, ela está atuando aí e ela cria meio que um sistema de alta pressão, é isso? Não, aqui já passou ela, já não tem mais. Aqui já é na próxima semana, né? Aqui já é para o dia 5, né? Mais ou menos para o dia 5, dia 6, então aqui já não tem mais. Aqui a baixa pressão, ela está formada, agora está formada aqui entre a Argentina com o Rio Grande do Sul. É necessário que isso aqui se desloque para a norte, mas a gente impede o deslocamento de centro para a norte e também não tem uma convergência de umidade aqui descendo, né? Para fazer com que haja a condição de chuva mais ao norte, aqui no interior do continente. Tá, mas não vai avançar então essa chuva, né? Não vai avançar não. O sol vai chegar até o Paraná, algumas chuvas fracas na parte norte e oeste do Paraná, algumas chuvas ali também na parte oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Mas a chuva mais significativa vai pegar mesmo mais todo o Rio Grande do Sul, algumas áreas de Santa Catarina e todo o leste aqui, mais o leste do Paraná e leste de Santa Catarina. Se a gente for ver nessa outra chuva aqui, a gente vê aqui a chuva chegando bem à frente, chegando aqui durante os próximos sete dias, até o dia 6, dia 7, chegando no Rio Grande do Sul. Chuvas bem significativas, né? Depois, chuvas mais fracas chegando lá no Paraná, chegando ali na parte sul e leste do Paraná, né? Não indo ainda ao parte norte. Depois, mais para frente, a gente vê que chega, né? Andando mais para frente pelo dia 7, dia 8, a chuva chega lá no Paraná como um todo, né? Chega no sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do Mato Grosso do Sul, de maneira mais fraca, né? Mas chega. A chuva mais intensa vai ficar concentrada no leste, né? Leste do Paraná, pegando a região da Grã-Curitiba, algumas áreas do sul do Paraná também, chuvas de maneira um pouco mais significativa. Muito bem. Vamos ver como é que fica o frio, como é que se desloca a massa de ar frio, Assis? É, o ar frio, ele está saindo. A gente vai ver aqui no modelo de previsão. Durante os próximos dias, a massa de ar frio começa a sair. Então, a gente tem para essa condição para hoje. Cadê? 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 A gente tem essa condição para hoje aqui, hoje à noite, ó. Onde ela está pegando, né? Toda essa linha todinha aqui é o centro de alta pressão, né? Invitatória de origem polar. Subantária, subantária. Então, o centro dela, hoje à noite, vai estar exatamente no leste de Santa Catarina, né? Porém, o efeito dela está vindo lá no sul do... A partir de hoje à noite, já vem lá no sul da Bahia. Quando a gente vai para amanhã, às 18 horas, quando é amanhã, então, ela se desloca bem lá para o oceano, porém, o efeito dela fica lá ainda no nordeste, lá durante todo o estado da Bahia, pegando aqui em Minas Gerais, uma parte aqui do distrito leste do Goiás, até o distrito federal, e ainda na região sul, né? Já começa esquentando bem na região sul, né? Já aumenta as temperaturas na região sul, a partir de amanhã. Mas a característica desse sistema aí é deixar o tempo mais seco, certo? Seco e frio. Deixa o tempo mais seco, impede mais a formação de nuvens. Aí, os ventos aqui na costa, que ficam um pouco mais moderados, aí, a partir da segunda-feira, vai aumentar mais a condição de chuva aqui na costa, né? Que vai trazer muita umidade, né? Diferença de temperatura entre o oceano com o continente, aí ele causa, aumenta mais a umidade, a transporte de umidade aumentando mais aqui, aumenta mais a formação de nuvens, aí com condições de chuva. Aquelas chuvas fracas, de uma maneira até um pouco mais contínua. Mas isso mais numa faixa litorânea ali, Assis? É, mais na faixa litorânea, e depois devo adentrar um pouco aqui, pegando Minas Gerais da parte nordeste e o norte de Minas, isso mais ou menos na quarta, quinta-feira da próxima semana. Tá. Bom, e daí... A gente vê que praticamente não está saindo ainda, até segunda-feira quase não está saindo. Aí aqui já está chegando aqui um abaixamento de pressão intenso, né? Se formando, né? Aqui no norte da Argentina e no Paraguai, que é exatamente a formação da frente, que eu estava mostrando ali. Está chegando aí entre Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul, aqui na segunda-feira à noite, né? Essa condição. Entendi. Muito bem. E depois, Assis, depois que essa frente fria passar pelo Rio Grande do Sul, tem mais frio previsto? Então, aqui, né, já é na... Aqui já é para o Paraguai, chegando ao dia 7, a gente vê que tem novamente, vindo outro frio aqui, ó. Está vindo outro frio aqui na Argentina, né? Bem intenso, né? Chegando aqui pelo norte da Argentina e caindo bem as temperaturas aqui, já chegando novamente aqui no Rio Grande do Sul. Já caindo bem as temperaturas aqui no Rio Grande do Sul. Se a gente for ver aqui em termos de queda de temperatura, podemos ver aqui... Em termos de queda de temperatura, vamos ver... Vamos ver se aparece aqui. 144 aqui de novo. Isso aqui já para a quinta-feira da próxima semana. Está frio chegando aqui na Argentina, caindo bem as temperaturas e já pegando no Rio Grande do Sul também. Depois invada o Rio Grande do Sul. Está vendo como caem bem as temperaturas no Rio Grande do Sul novamente? Da queda aqui de temperatura de entre 6 a 10 graus caindo, 6 a 12 graus caindo as temperaturas aqui, a menos. A queda de temperatura bem brusca que vai acontecer novamente. Isso a partir de quando, então, assim? Só para deixar claro? Isso aqui é a partir do dia 6 para o dia 7. Na semana que vem, então. Na semana que vem. Tá. Na semana que vem. Muito bem. Bom, então... Antes disso, desse frio, a gente vai ter uma boa condição de chuva ainda, né? É, então. Exatamente. A gente vai ter uma boa condição de chuva. Aqui, depois desse aqui, né? Deu dia 7. Aí tem uma boa condição de chuva. Ah. Ah, depois vem aquele frio, né? Essa chuva passando aqui, né? Passando pelo leste da região sul e depois já o frio invadindo aqui, onde está toda essa área branca aqui. E já a invasão do frio chegando aqui mais ou menos a partir do dia 7, por aí assim. Muito bem. Bom, então, vamos ficar de olho aí no que vem pela frente. Assis, tem várias perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue selecionar algumas para você ajudar o pessoal a entender o que vai acontecer. Itamar Lima, de Ibaretama. Ele é lá do Ceará, Ibaretama, lá no Ceará. Sempre assisto vocês. Ele quer saber como ficam as chuvas lá para a região dele, lá no Ceará. Ó, o Ceará vai dar uma pausazinha aí de uns dois dias agora, né? Para esse, praticamente, para esse final de semana. Pouca coisa, mas volta a chover logo de novo. A gente tem boa condição de chuva depois, prosseguindo pela frente lá. Vamos ver aqui. Hoje para amanhã temos, depois tem chuvas fracas, mas dá uma diminuição, mas está sempre persistindo, viu? Não está cortando a chuva, não. Depois aumenta mais ainda lá para o... Segunda, terça-feira em dia, aumenta mais a condição de chuva. Dá uma diminuída ainda desse sábado e domingo, diminui pouca coisa, mas volta de novo a intensificar a chuva lá para a região. Muito bem. Bernardo Magalhães, gostaria de saber até quando vai a estação chuvosa lá em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco? Lá a temperatura caiu um pouco, ficando mais agradável, diz ele aqui, Assis. Caiu devido às chuvas ocorrendo, né? Essas chuvas vêm ocorrendo nesses dias, daí diminuiu a temperatura. Mas ainda persiste boas condições de chuva também para lá de maneira isolada, né? Como eu falei, para esse final de semana também dá uma diminuída lá na chuva, diminui, mas depois volta de novo a intensificar a condição de chuva lá para a região dele lá, né? Se voltar aqui também, né? Volta de novo a intensificar a condição de chuva lá para a região dele lá. Vai cair um pouco mais as temperaturas lá também para esse final de semana, devido àquele frio que vai chegar uma rebarba lá também na região dele lá, viu? Muito bem. O Adenilson Cruz, bom dia. Como ficam as chuvas para o sul da Bahia, lá em Eunápolis? Eunápolis, sul da Bahia. Então, dá uma diminuída agora esse final de semana. Volta a intensificar a chuva lá a partir da segunda-feira, porque o vento vai ficar jogando muita umidade lá para o litoral e vai aumentar a chuva lá no sul da Bahia aí na terça, quarta, quinta-feira da próxima semana, viu? Muito bem. O Beneildo Carneiro, como é que fica o tempo na região norte e nordeste do Ceará? O norte do Ceará está sempre precisando com chuva, e o nordeste também, né? Dá uma diminuída agora nesse final de semana, mas depois vai intensificar de novo no decorrer da próxima semana. de terça-feira em diante, aumenta mais a condição de chuva para lá, para a região dele lá. O Sidney Mazay, quando vai chover no Planalto Norte de Santa Catarina? Lá só vai chegar a chuva pelo dia... Lá pelo dia 4 em diante, mais ou menos, né? Vamos ver aqui pelo dia 4. Deixa eu ver aqui mais ainda, né? Aqui é dia 5. É, pelo dia 5 diante, Adriano. Dia 5 e dia 6 é que chega a chuva lá, para ir lá, Alex. 5 e 6. 5 e 6. É, 5 e 6 é que chega a chuva para ir lá. O José Rafael Santos quer saber quando que chega a chuva generalizada para o noroeste do Paraná, região de Paissandu. Chuva generalizada nessa época do ano. É mais difícil, né, Assis? Tá complicado lá, viu? Se essa frente fria que vem, ela tivesse mais ativa, com maior convergência de umidade, chegaria uma chuva bem boa para ele lá, né? Mas a chuva mais intensa só vai pegar a mais significativa na parte sul e leste do Paraná. Vamos ver se pega alguma chuva lá na região dele lá, viu? Pelos dias pela frente, vamos acompanhar se aumenta mais essa condição. porque hoje ainda apresenta uma condição fraca de chuvas isoladas para a região dele lá, viu, Alex? Boa. Edson Fogacim, ele quer saber como é que ficam as chuvas lá para Curitiba. Ele relata que os rios por lá estão em níveis muito baixos, Assis. É, eu tenho dado uma chuva lá até de maneira um pouco significativa, né? Mas é como não é chuva muito geral, aí não é chuva de, vamos dizer assim, para encher reservatório, né? Mas a gente está vendo agora que as condições de chuva para a próxima semana lá deve chover bem lá na região do leste do Paraná, pegando a região da Grande Curitiba, né? Não são chuvas intensas assim, né? Mas para essa época do ano são chuvas bem significativas. Muito bom. Evaldo Araújo, gostaria de saber a previsão para Tenório, na Paraíba. Tenório, na Paraíba. Na próxima semana, aumenta mais a condição de chuva lá na região. Por enquanto, a esse final de semana, as chuvas são praticamente quase sem chuva, então, para alguma chuva fraca de maneira isolada, né? Mas a partir da segunda-feira, aumenta mais a condição de chuva lá na região, ficando com melhor condição de chuva no decorrer da próxima semana. Muito bem. O Marcelo Ferreira, quando chove em Moreilândia, no Pernambuco, bom, em Pernambuco dá para saber como é que está o estado, assim? Porque ele não falou a região que ele quer. Aumenta também, na próxima semana, a condição de chuva, a partir da segunda-feira lá, né? Praticamente grande parte do estado de Pernambuco e da Paraíba também. Mas, para esse final de semana, as condições é de chuvas fracas em áreas isoladas, devem cair alguma pouca coisa na região dele lá. Leonardo Martins, quer saber lá da região de Rio Verde, Goiás, tem alguma previsão boa para eles lá? Eles estão muito aflitos, porque tem milho precisando de chuva lá, Assis. É, está ruim de chuva lá na região dele, lá mesmo, Alex. A gente, quando eu mostrei no início ali, né? A gente tem uma condição de chuva somente de hoje para amanhã. Essa chuva aqui de hoje para amanhã. Depois passa e aí vai ficar sem chuva aí um bocado, de vários dias pela frente sem chuva, né? Porque aquela frente que está vindo depois, ela, se ela tiver condição de trazer alguma chuva para cá, ainda não indica bem, né? Se tiver alguma condição de chuva para cá, é chuva fraca e isolada para pegar ali no sul do Goiás. Pode ser que chova, pode ser que não, né, Assis? Então... A gente só vai ver mais pela frente essa condição, porque vai depender muito do contraste de temperatura, né? Do ar frio com o Amasquental Norte, para ver se dá condição de formação de luz lá, para poder ter alguma chuva. Legal. Muito bom, Assis. Obrigado ao pessoal que participou, enviando as suas perguntas, perguntas feitas aqui pelo YouTube, também pelo site, né? Pelo Notícias Agrícolas. Quem quiser mais detalhes, Assis, o que pode fazer, hein? Quem quiser mais detalhes, Alex, ele pode telefonar no telefone da previsão, no 21... No 61, aliás, perdão, 21... 61, né? 2102-4700. Também, se quiser, ele pode descer no celular, né? O aplicativo do IMET, da previsão do tempo, que ele verá a previsão do tempo para a localidade dele. E também pode entrar na página do IMET, no www.imet.gov.br, também ele verá a previsão aí de sete dias pela frente. Muito bom. Meu caro Assis, muito obrigado pela sua participação, bom final de semana para você, a gente se fala na semana que vem. Para você também, Alex, e todos os ouvintes aí, desejo um ótimo final de semana para todos. Muito bom. E você que está nos acompanhando pela home do site, uma dica, você pode também acompanhar o Notícias Agrícolas pelas redes sociais. Pelas redes sociais, basta, no caso do YouTube, procurar por Notícias Agrícolas Oficial. Procura lá, se inscreve no canal, no YouTube é importante a sua inscrição, e adicione o sininho lá, enfim, coloque o sininho para você poder receber as notícias, e principalmente quando tiver os boletins entrando ao vivo pelo YouTube, para você ser avisado quando isso acontecer. No Facebook, procure por Notícias Agrícolas, e no Facebook, segue a gente por lá. Sempre tem informação atualizada, sempre tem também notícias de primeira mão para você ficar bem informado. Pelo Instagram, você procura por arroba Notícias Agrícolas, arroba Notícias Agrícolas, segue a gente no Instagram também. Pelo Twitter, é arroba note agri, arroba note agri. No Twitter, você consegue ver as principais manchetes, os destaques, os temas que são destaques aí na discussão do dia a dia para que você seja bem informado, e se aquele tema se interessar, é uma oportunidade que você tem de se conectar ao site Notícias Agrícolas também. Então, dessa forma, nas redes sociais, você consegue acompanhar praticamente em tempo real aí o que anda acontecendo no Notícias Agrícolas. fica o convite para você participar com a gente, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você. Notícias Agrícolas